E essa é pra toda a vaquena apaixona Simbora de mão de coro Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Porque assim de cara limpa não vou aguentar Ao ver a mulher que eu amo nos braços de outro Trocando carícias, me deixando louco Vou tomar um porre, vou desabafar E toda noite que ela dorme com ele É mais uma dor que eu sinto no meu coração E pra curar a paixão quando a gente ama Nada melhor que um litro de cana Esse é o remédio pra curar a paixão Vou beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito A dor e a paixão Esse amor destruiu minha paz Estou apaixonado, sofrendo calado demais E toda noite que ela dorme com ele É mais uma dor que eu sinto no meu coração E pra curar a paixão quando a gente ama Nada melhor que um litro de cana Esse é o remédio pra curar a paixão Vou beber é a solução Vou beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito A dor e a paixão Esse amor destruiu minha paz Estou apaixonado, sofrendo calado demais Estou apaixonado, sofrendo calado demais Vou beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito A dor e a paixão Esse amor destruiu minha paz Estou apaixonado, sofrendo calado demais Demais A paixão Alguém me traga uma dose de cachaça, menino E um pezinho de galinha Que é pra descer gostoso Isso é a banda de mão De mão de couro Que beleza Associação CLininado